Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo, coach e terapeuta transpessoal. Você está assistindo a palestra que está sendo gravada ao vivo para uma live no Instagram, a live das cestas. Espero que vocês gostem do tema que foi escolhido para essa palestra, que é a vulnerabilidade. Tenham todos uma boa palestra. Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Cláudio Araújo, terapeuta transpessoal, coach. Também sou músico, fotógrafo, programador de computadores. Faço uma série de coisas. E, às vezes, pensar por que fazer uma série de coisas? Por que ter uma série de profissões? Existe um ditado antigo que diz assim, que a gente não deve colocar todos os ovos numa mesma cesta. E isso é uma forma das pessoas conseguirem driblar a vulnerabilidade. E vulnerabilidade é o assunto dessa palestra. Então, você coloca ovos em cestas diferentes. Então, se alguns quebrarem, não vão quebrar todos os ovos. Por isso, eu escolhi um monte de profissão. Se uma dá errado, eu tenho outra profissão para me manter e, assim, eu não me sinto tão vulnerável. É claro que a coisa não é tão simples assim. É uma necessidade de ser completo. Eu acho que as pessoas não precisam carregar o estigma de serem só uma coisa. Porque ninguém é só uma coisa. As pessoas são múltiplas. As pessoas têm recursos múltiplos, habilidades múltiplas. E eu acho que é rico quando a pessoa consegue desenvolver diversas habilidades. Por isso, eu sempre me permiti desenvolver essas diversas habilidades. Em alguns momentos eu exerço mais uma coisa. Em outros momentos eu exerço mais outras coisas. E quando a gente fala de vulnerabilidade, A gente percebe que a gente vai criando mentalmente estratégias para não se sentir tão vulnerável. Até porque eu vou insistir muito nessa conversa de hoje que mais importante do que você estar de fato vulnerável a uma situação é você se sentir vulnerável à situação. E a gente precisa aprender a diferença entre o que é real e o que é imaginário. E nós vamos conversar sobre isso bastante hoje. Então, assim, a primeira coisa é definir o que é vulnerabilidade. Então, as definições que a gente encontra no dicionário, elas são muito óbvias. Então, a qualidade daquilo que é frágil, a insegurança, a fraqueza, a fragilidade. Tá, então essa é a definição do dicionário. Mas como que essa definição, ela interfere e o que ela realmente significa na nossa vida, no nosso dia a dia? Então, vamos lá. A pergunta a ser respondida é por que somos vulneráveis, né? Por que exatamente somos vulneráveis? Bem, o primeiro ponto é que, assim, ninguém é vulnerável em todos os aspectos da vida. Existem alguns momentos que a gente é realmente 100% vulnerável, que é o caso dos terceirnascidos, por exemplo, das pessoas muito idosas, ou quando estão acamadas, dos inválidos, que daí você fica realmente 100% vulnerável. Mas, de um modo geral, a maioria das pessoas que não são nem recém-nascidos, nem idosos, nem inválidos, eles não são 100% vulneráveis. A gente é vulnerável em determinados aspectos. Segundo ponto sobre ser vulnerável é entender que existe uma parte da vulnerabilidade que está dentro da gente e existe uma parte da vulnerabilidade que está fora da gente. Quando a gente consegue um equilíbrio nas estruturas internas e na estrutura externa, essa vulnerabilidade, ela se desfaz, ela reduz. Eu vou pegar o exemplo do recém-nascido. Ele é 100% vulnerável. Então, internamente, ele não tem nada que dê segurança para ele. Ele depende de toda a segurança dele do meio externo. Ele depende da mãe, do pai, de uma enfermeira, depende do médico, depende do cuidador. A mesma coisa acontece com uma pessoa muito idosa, ou uma pessoa acamada ou inválida. Então, você é 100% dependente. Agora, quando aquela entidade externa é capaz de suprir a sua necessidade, você deixa de ser vulnerável. Você só é vulnerável se você não puder contar com ela. Mas quando você pode contar com ela, você deixa de ser vulnerável. Porque a outra parte está compensando aquilo que lhe falta. E daí, é um conceito que a gente tem que entender que a vulnerabilidade, ela é muito relativa ao grau de confiança que você tem dentro do sistema onde você vive. Então, não é só um fator interno, mas é um fator que reflete o quanto você pode confiar no sistema que está ao seu redor. As pessoas, elas têm dificuldades que são muito específicas. Como eu disse, ninguém é vulnerável em todos os aspectos da vida. Uma pessoa, ela pode ser mais vulnerável no aspecto financeiro e se segura no aspecto emocional. Ela pode ser mais vulnerável emocionalmente, mas ter um bom emprego, ter uma segurança financeira, uma estabilidade. Então, a gente precisa entender que ninguém é vulnerável em todos os aspectos e que as pessoas são vulneráveis, elas são frágeis em determinadas situações. E por que é importante compreender isso? Porque você perceber as situações onde você não é frágil, as situações onde você tem recursos, vai ajudar você a criar estrutura para suportar aquela parte da sua vida que tem as suas fraquezas, que tem as suas vulnerabilidades. Quer dizer, é como se uma coisa fosse compensando a outra. O que traz essa sensação de vulnerabilidade? O primeiro ponto é o medo do desconhecido. O fato de eu não saber o que vai acontecer no dia de amanhã e existir uma expectativa de que possam acontecer coisas ruins faz com que eu me sinta fragilizado já hoje. Então, é uma projeção. A desgraça não aconteceu, mas eu já estou sofrendo por antecipação. Parente desse, o primo, do medo do desconhecido, é o que eu chamo de certeza da incompetência. A pessoa, ela simplesmente acredita que ela não tem condições de transformar, ela não tem condições de realizar, ela não tem condições de seguir em frente. E por ela ter certeza de que ela não tem condições, ela acaba alimentando esse medo do amanhã, esse medo do desconhecido. E a outra é a incerteza da incapacidade. Eu não tenho, não é só uma questão de competência, mas eu não sou capaz, eu não sei fazer. O que acontece aqui? Quando a pessoa fica nessa postura de eu não sou capaz, eu sou incompetente, ela vai ter que compensar isso com algum sistema dentro das emoções dela. E o mais comum é partir para a vitimização. Como eu não tenho recurso financeiro, eu sou pobre, ah, então agora eu estou fragilizado, eu não posso crescer, eu sempre vou ser dependente. E o que é importante a gente entender é que tudo isso são crenças que a gente vai desenvolvendo. Por quê? A gente experimentou situações que fizessem a gente se sentir frágil naquele momento e a gente leva as situações para o restante da vida da gente e vai criando essa postura de vítima, sempre vítima da situação, sem desenvolver uma capacidade de puxar a responsabilidade para si próprio e tomar ações para mudar aquela situação que você está vivendo. Outro aspecto da vulnerabilidade é a sensação de falta de recursos internos e externos. Você vê que são todos parentes. O medo é parente da incompetência, que é parente da incapacidade, que é parente da falta de recursos. Então, quando eu falo de recurso interno, eu estou falando de segurança, eu estou falando de amor próprio, de autoconfiança, que são aspectos que estão dentro da gente. Esperança, gratidão, acreditar em si próprio. E tem os recursos externos, que é o lugar onde você mora, a família que você tem, o trabalho que você tem, a sua profissão, os seus recursos financeiros. E são recursos externos. Agora, tudo também está dentro do circuito de crenças. A gente começa a acreditar que você não tem aquele recurso, você começa a agir como quem não tem aquele recurso. Por exemplo, você acredita que você não tem mais esperança, você começa a agir como uma pessoa que não tem esperança. Você acredita que não tem amor próprio, você começa a fazer todas as coisas que as pessoas que não têm amor próprio fazem. Quer dizer, elas começam a se desrespeitar, elas começam a se autossabotar. E à medida que você tem esse tipo de atitude, obviamente você aumenta o grau de vulnerabilidade que você tem diante das situações, sejam elas físicas ou sejam emocionais. Importante a gente entender que, assim, a crença o que que é? A crença não é um fato em si, mas é aquilo que a gente pensa daquele fato. Então, se a gente pensa que uma coisa é real, a gente começa a agir e se comportar como se aquela coisa fosse real. E quando a gente começa a agir e se comportar como se aquela coisa fosse real, a gente começa a materializar aquela coisa na vida da gente. Eu falei isso na palestra da semana passada, na live da semana passada. E olha só como essa questão de recursos internos e externos é absolutamente relativa. Eu fiquei pensando em alguns... Alguém que pudesse contrariar esse conceito de recurso. E eu lembrei da Malala, aquela menina da Índia que levou um tiro na cabeça quando ela estava indo para a escola. Eu acho que ela tinha uns 15 anos, mais ou menos. E daí vieram os terroristas e metralharam a perua onde ela estava e ela levou um tiro na cabeça. O que acontece com ela? Ela vivia no lugar onde ela morava. Era uma sociedade predominantemente muçulmana. E daqueles muçulmanos mais radicais, mais fundamentalistas. Na Índia ainda existe a ideologia de castas. Apesar do governo ter abolido pela lei, é proibido ter divisão de castas. Mas as pessoas... O que acontece? Existe um comportamento que já está institucionalizado. Então existe esse conceito de casta. Ela é mulher, ela é pobre e ela estava totalmente submetida ao meio. E ela toma um tiro na cabeça. Então isso vai fazer com que ela seja colocada num grau de vulnerabilidade extremamente alto. Mas ela não se deixou se abater. No momento que ela conseguiu sair do hospital, ela saiu da Índia, foi morar na Inglaterra, foi adotada por uma família lá. Ela começou a estudar e começou a fazer uma campanha mundial para que as crianças estudassem. Especialmente as meninas. Porque existe essa cultura de que a mulher não pode estudar, principalmente nos países mais subdesenvolvidos. E daí, essa campanha que ela fez, cria uma projeção para ela que leva ela a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então ela conseguiu sair de uma situação de extrema vulnerabilidade, de risco real, para chegar no topo do que a gente entende hoje de política mundial, onde você reconhece realmente as ações que as pessoas estão fazendo. Então ela não se deixou abater. Ela não se sentia vulnerável. Apesar dela correr riscos, apesar dela passar por uma situação de risco, ela não teve a atitude de quem acreditava ter medo, ela não teve a atitude de quem acreditava ser impotente, ela não teve uma atitude de quem acreditava ser incapaz. Pelo contrário, ela teve uma atitude totalmente contrária. Uma atitude de coragem, ela teve uma atitude de competência, de capacidade. E ela foi buscar os seus recursos. Porque à medida que ela vai levantando a voz dela, e dando palestras, e falando, e escrevendo cartas, esses eram recursos que elas tinham. E com esses recursos, ela conseguiu mobilizar o planeta inteiro, em torno dessa questão da criança poder estudar, ter acesso à educação, e especialmente a criança mulher ter acesso à educação. E essa voz se tornou tão alta, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E daí, outro aspecto da vulnerabilidade, que inclusive é relacionado à história dela, é a questão dos riscos externos. Existem riscos que são reais mesmo. Quando você pensa, riscos naturais. Uma pessoa, uma família que mora na beira de um córrego, que vai ter enchente na época de chuva. Ou perto de um morro que pode desabar. Ou uma comunidade inteira que mora no pé de um vulcão, que pode explodir a qualquer momento. Existem os riscos sociais. Então, a pessoa que mora lá em um lugar que tem violência em volta, que tem tráfico de drogas, essas coisas todas. É um ambiente que tem violência doméstica. É um marido que bate na mulher, é a mulher que bate no marido ou que bate nas crianças. É violência contra idosos. Então, esses riscos, eles são reais. Isso realmente está acontecendo. E você tem os riscos econômicos, que é o caso da situação de pobreza. Por exemplo, o camarada está desempregado, ele não tem uma boa formação, não tem condições de ter um emprego melhor. Então, realmente, ele está enfrentando dificuldades. Mas aí, eu lembro de pessoas que, especialmente essa questão do risco econômico, pessoas que deram a transformação e conseguiram transformar, que venceram esse risco econômico e que venceram os seus riscos sociais. Se eu falar para você, se você pegar a história de camelôs, do camarada, o vendedor ambulante, para a maioria deles, você vai dizer que ele não tem chance na vida, que ele vai ficar lá vendendo as coisinhas dele, lá os xing-ling dele, vendendo bala no semáforo e que ele nunca vai sair dessa situação. Porque é natural pensar assim, a maioria das pessoas não conseguem sair dessa situação. Por quê? Está esbarrando naquela questão que eu falei antes. Ela não se sente competente para sair daquela situação. Ela tem medo de arriscar qualquer coisa na vida dela. Mas daí, tem a história de um camelô que começou vendendo caneta na praça e virou dono de emissora de TV. E é a história do Silvio Santos. Ele tinha uma situação de vulnerabilidade, mas ele não se deixou vencer por essa situação. Ele conseguiu gerar transformação. Se você falar, uma criança que é adotiva, vive numa família que é muito desestruturada e às vezes não tem recurso, ela não tem muitas chances de se desenvolver, tudo bem. Eu conheço uma criança que foi adotada por uma família que não tinha muitos recursos, que tinha uma série de dificuldades de convivência social e que, no entanto, revolucionou a história da humanidade inventando o computador pessoal, que é a história do Steve Jobs. E essa nossa conversa aqui só é possível através de um aparelho de celular, porque esse camarada conseguiu, ele concebeu isso. Mas se você olha a história dele, de criança, você vai falar que o nível de vulnerabilidade que ele vivia não seria possível fazer isso. Mas ele não se via como um ser vulnerável. Lembra que eu falei na primeira fala, mais importante do que a pessoa estar de fato vulnerável é a pessoa se sentir vulnerável. E tem outro caso que é o Rick Chester, que era um camarada que vivia na favela no Rio, também vendia o almoço para comprar a janta e um dia ele decidiu que ele não queria mais aquela vida. E o que ele fez? Ele foi vender água na praia. E ele conta até hoje a história, que ele começou vendendo água em Copacabana, em Ipanema. E ele se tornou uma pessoa rica, hoje ele é empresário, hoje ele viaja dando palestras, contando a história dele e ele ensina as pessoas a sair dessa situação de vulnerabilidade econômica total e para uma situação de conforto, de segurança. Porque você tem que agir como se fosse possível e não como se fosse impossível. Eu falei semana passada sobre a frase do Henry Ford, que eu acho fantástica, se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode. Você vai estar certo de qualquer forma. Então, quando você deixa as crenças de incapacidade, a crença de falta de recurso dominar, você não sai do lugar, realmente não sai. Porque você vai agir daquela forma que você acredita. Se você acredita que não pode, você sempre vai fazer as coisas que as pessoas que não podem fazer, elas fazem. Se você acredita que pode, você vai fazer as coisas que as pessoas que acham que pode, costumam fazer. E daí você começa a gerar transformação. Então, novamente, a vulnerabilidade, ela não é real. Ela é relativa ao quanto que você confia no meio que você está e no que você tem de recurso para enfrentar aquele meio que você está. E um aspecto importante da vulnerabilidade, e que é um aspecto que a gente tem mais possibilidade de controlar, porque assim, eu não posso controlar a enchente do rio. Eu posso mudar de endereço. Eu não posso controlar se vai ter um terremoto. Daí não dá nem para saber onde vai ter. Mas tem lugares que são mais propensos a terremotos do que outros. Então, eu posso escolher morar em outros lugares. Eu não posso controlar a violência, mas eu posso escolher morar em outro lugar. Só que eu estou falando de uma vulnerabilidade externa. Lembra que eu falei? Você tem uma parte da vulnerabilidade que é de dentro para fora e tem uma parte que é de fora para dentro. Essa parte de fora para dentro, eu aceito ela, convivo com ela, ou eu não aceito ela e busco outra situação. A vulnerabilidade interna, que eu chamo de vulnerabilidade emocional, essa a gente pode controlar. A vulnerabilidade externa, nem sempre eu posso controlar. Eu posso sair daquele espaço onde me oferece risco ou permanecer naquele espaço. A vulnerabilidade interna, eu posso controlar. E como que eu vou controlar a minha vulnerabilidade interna? Primeiro, é sair da postura de vitimização. Quando eu me mantenho nessa postura de vitimização, o que acontece? Eu só consigo perceber a parte frágil de mim mesmo. Eu não consigo perceber a parte forte, a parte que tem recursos. Porque quando a gente está nessa postura, a gente se sente completamente fraco. E se eu sou completamente fraco, eu sou vulnerável. Eu não tenho como sair. Agora, existe um fundamento dentro da programação neurolinguística que diz o seguinte, que a parte mais flexível de um sistema é a parte que controla o sistema. E aqui começa a grande sacada para a gente sair da posição de ser vulnerável. A pessoa que é muito rígida na sua postura emocional, ela realmente não é a pessoa que vai controlar. Porque qualquer elemento que modifique dentro do ambiente onde ela está, ela não tem meios para deslocar daquela postura dela para agir ou interagir. A pessoa que é flexível, quando alguma coisa modifica no sistema, ela se adapta. E quando ela se adapta, ela reduz o nível de vulnerabilidade dela. Então, o primeiro passo para a gente vencer a vulnerabilidade emocional, e talvez eu considero o grande passo, é a gente sair da postura de estar sempre no controle. Quando a gente está sempre no controle, o que acaba acontecendo? A gente baixa a guarda e quando a gente baixa a guarda, a gente perde o controle e fica mais vulnerável. Então, é uma situação assim. Eu gosto de um exemplo que é quando uma pessoa vai conquistar alguém. Então, ela faz tudo certinho. Ela bota a melhor roupa, passa o melhor perfume, ela é super simpática, ela leva flores, e vai lá e faz tudo bonitinho e conquista aquela pessoa. Daí ela fala, nossa, agora eu conquistei, agora eu estou no controle. Tá. Quando ela se sente no controle, ela para de fazer as coisas que gerou aquele controle para ela. E daí, aquela pessoa se afasta dela. Daí ela fala, nossa, mas meu casamento acabou. Ah, meu namoro acabou. A mesma coisa com um trabalho. O camarada entra num trabalho, num emprego novo, nossa, ele quer ser o melhor funcionário. Ele faz, se dedica, é super pontual, faz tudo direitinho. Na hora que ele vê que ele está estabilizado, é assim, agora eu estou no controle, agora ninguém vai me mandar embora, porque agora a vaga já é minha. Ele começa a baixar a guarda. Então, estar no controle faz a gente baixar a guarda. Quando a gente baixa a guarda, a gente enfraquece. A gente se torna vulnerável. Agora, a primeira postura de eu vou fazer tudo certo para que as pessoas gostem do meu trabalho ou para que eu consiga conquistar o companheiro, a companheira que estou buscando, isso é porque eu não tenho controle da situação, então eu preciso fazer o meu melhor. Eu não sei o que o outro está sentindo. Então, para causar uma boa impressão, eu preciso fazer o meu melhor. Eu não sei o que o meu chefe espera de mim, então eu preciso fazer o meu melhor. Eu não sei o que o meu cliente espera daquilo que eu estou vendendo, então eu preciso oferecer o melhor, o melhor produto, o melhor atendimento. Só que depois que concretiza a venda, você para de dar atenção. Porque daí você fica na postura, agora eu estou no controle, já consegui vender. Isso serve praticamente em qualquer situação. Então, manter-se no controle é a melhor forma de você construir vulnerabilidade na sua vida. Porque daí você fica em uma posição rígida, você perde a sua capacidade de adaptação. E quando você perde a capacidade de adaptação, você fica à mercê das intempéries. Você fica à mercê dos conflitos, dos problemas. O que faz a gente vencer as dificuldades, o que faz a gente superar as dificuldades todas, é a nossa capacidade de adaptação. E isso é tão verdade, que até no aspecto mais físico, por exemplo, o camarada que mora na beira, lá do córrego, que vai ter enchente. Ele vai enfrentar enchente um ano, no ano seguinte, ele vai construir um muro de segurança, no outro ano, ele vai tentar mudar de casa, porque ele tem uma flexibilidade, fala, eu não preciso ficar aqui, eu não sou obrigado a aturar essa situação. Então, ele vai buscar construir os meios para sair daquela situação. Mas o camarada que é inflexível, que quer ficar no controle, esse lugar é meu, daqui ninguém me tira, todo ano, vem enchente, e ele perde todas as coisas lá. Porque ele é incapaz de gerar as condições para fazer uma transformação na vida dele. Agora, por que a pessoa quer ficar no controle o tempo todo? Seja dentro das relações, seja no trabalho, seja na hora de você tentar vender aquele produto que você cria, ou às vezes, uma situação muito comum, por exemplo, vamos dançar, eu vou tirar alguém para dançar. Então, tem lá a regra que diz que o homem conduz a mulher. Mas eu já tive experiência de tentar dançar com mulheres que não aceitavam ser conduzidas, porque elas queriam conduzir. E eu também não queria ser conduzido por elas. E daí, não deu para dançar. Porque em algum momento, alguém tem que ficar na posição mais flexível, porque senão não anda dança. Quando a gente vai tocar, uma pessoa, um dos músicos vai determinar a afinação, e os outros músicos vão seguir a afinação dele. Um músico vai determinar o andamento, e os outros músicos vão seguir o andamento dele. Geralmente, você tem lá o maestro que faz isso. Agora, se cada música do orquestro tentar controlar a música, não tem música. Para que a coisa possa fluir, você tem que entregar o controle para o outro. Você tem que ser flexível. Quando você é flexível, você passa a ser cuidado pelo sistema. Mas por que as pessoas querem estar no controle? Porque isso traz uma sensação de poder. Quando você está na posição de controlar, você gera algumas neurotransmissores que vão te causar prazer, que vão dar sensação de força, de poder. Só que quando isso é muito excessivo, no primeiro momento que você tem uma falta de controle, quer dizer, no primeiro momento que alguma coisa sai fora do seu sistema conhecido ali, esse nível desses neurotransmissores, ele cai, e a pessoa entra em depressão. E a pessoa fica mais vulnerável do que ela podia imaginar que poderia ficar. Então, para a gente sair do controle, a primeira coisa é a gente entrar numa postura de humildade. Uma postura de aceitar ser cuidado pelas outras pessoas. Eu falei agora há pouco sobre a questão de que a vulnerabilidade está muito ligada ao quanto você confia no sistema onde você está, o quanto que você confia nos recursos que você tem e no sistema que você está. Então, você poder ser cuidado por alguém. É como a criança, que ela nasce e ela tem que ser 100% cuidada. E a natureza, ela é muito perfeita, porque, olha só, a primeira lição que o homem aprende quando ele vem para o planeta Terra é ser cuidado. A gente não nasce sabendo de tudo e dando ordem no mundo. A gente nasce 100% vulnerável. A gente nasce 100% necessitando do cuidado do outro. O ser humano é um dos poucos animais que existem na Terra que, se não for cuidar desde o primeiro dia, não tem como sobreviver. A Natália está dizendo aqui que a vulnerabilidade é uma parte nossa que nos permite ser sensível. Sim, eu concordo plenamente com ela. Porque, se você tenta ficar no controle, quer dizer, eu não sou vulnerável, eu sou forte, eu sou firme, eu sou resistente, a única forma de fazer isso é você não ter essa sensibilidade, essa percepção do que está em volta. Por outro lado, para você ser uma pessoa flexível, que é capaz de se adaptar ao sistema, você precisa desenvolver essa sensibilidade de sentir, perceber o que está modificando no sistema e dançar conforme a música. Quer dizer, você vai se adaptando, você vai se moldando e você tem a chance de aprender com o sistema. Então, por que a gente nasce 100% vulnerável? Porque a primeira lição e talvez a mais importante da nossa vida que a gente tem que aprender é como ser cuidado por alguém. E quando a gente aprende a ser cuidado por alguém, a gente aprende a cuidar do outro. Porque quando a gente cresce, a gente passa a ter responsabilidades para cuidar. Um dia a gente vai ter filhos, ou um dia a gente vai ter empregados, ou um dia a gente vai ter tarefas, um dia a gente vai ter os pets, os bichinhos, um dia a gente vai ter uma casa e a gente precisa cuidar dessas pessoas, dessas coisas e de tudo isso que está ao redor. Então, a primeira lição que a gente aprende é ser cuidado. Então, quando você aprende a ser cuidado, você também se torna bons condidadores. E a gente vai observar que famílias que zelaram bem pelas suas crianças geraram filhos que tiveram uma capacidade maior de cuidar dos seus meios. Eles se tornaram profissionais melhores, pessoas de mais sucesso, porque foram bem cuidados desde criança. Então, eles aprenderam a cuidar das coisas que caíam na sua responsabilidade. Agora, a gente vê o contrário. Famílias que não zelaram pelos seus filhos também geraram filhos que tiveram menos sucesso, que tiveram fracassos tanto emocionais quanto financeiros. é lógico, é uma regra. Não, eu dei exemplos de pessoas que venceram essa regra. Por quê? Apesar dela ter a vulnerabilidade externa, apesar dela não ter o recurso externo, mas ela confiou no recurso que ela poderia desenvolver dentro dela. Então, é sempre esse equilíbrio entre o que eu consigo construir de recurso dentro de mim ou gerenciar os recursos que eu tenho e o que eu posso contar com os recursos de fora. Agora, quando a gente aprende a contar com os recursos de fora, o nosso nível de vulnerabilidade ele reduz bastante. Porque contar com o recurso de fora não significa simplesmente ser vítima e sair pedindo ajuda. Não é isso. Contar com o recurso de fora também é desenvolver uma sensibilidade de essa pessoa é parceira, essa pessoa é legal, eu vou trabalhar junto com ela. Não, essa pessoa é tóxica, eu me aproximar dessa pessoa vai fazer mal para mim. E eu só posso me afastar daquela pessoa que me faz mal porque eu tenho recurso dentro de mim para viver sem ela. Que é o caso da pessoa que vive numa situação de violência doméstica. É o caso da pessoa que vive por exemplo na beira de um córrego que inunda todo ano e que precisa encontrar dentro dela forças para transcender aquela situação e ir para uma situação melhor. Outro processo importante para a gente é sair da posição de vulnerabilidade emocional que é justamente quando a gente consegue desenvolver essa sensibilidade a gente consegue ser mais flexível consegue ficar numa postura de humildade e aceitar que eventualmente eu seja cuidado por outras pessoas aceitar que eventualmente outras pessoas têm mais recurso ou mais conhecimento então delegar sabe tarefas para as pessoas que têm mais recurso que têm mais conhecimento sabe e apostar naquilo que eu faço de melhor eu chamo de higiene da mente o que é essa higiene da mente em primeiro ponto você fazer atividades que te façam bem então dançar tocar cozinhar escrever estudar ler atividades que você gosta de fazer e entender que isso não é perda de tempo eu poderia estar trabalhando mas eu estou aqui andando de bicicleta mas andar de bicicleta te faz bem então você também está ganhando naquele tempo que você está andando de bicicleta o tempo que você está lendo um livro ou que você está estudando música ou dança ou fazendo esporte você está ganhando entendam você está ganhando quando você está fazendo alguma coisa que faz bem para você e isso está ganhando o que? a saúde emocional porque é uma forma de você dizer eu me amo no momento que você para uma atividade profissional ou que você consegue dar a concentração total em uma atividade totalmente sua que te dá prazer você se sente bem se sente feliz então você está dizendo eu me amo eu mereço isso a própria atividade profissional a gente tem que pensar que a atividade profissional não pode ser meramente o ganha-pão a pessoa que corre atrás do ganha-pão ela vai se tornar vulnerável porque vai chegar um momento que ela não vai ter condições mais de fazer aquela tarefa e ela vai depender de governo ela vai depender de pensão ela vai depender de aposentadoria a pessoa que corre que corre atrás de desenvolver uma profissão que seja realmente a paixão dela que ela possa fazer com amor com dedicação e que ela goste de fazer aquilo ela nunca vai trabalhar na vida dela porque ela vai estar sempre se divertindo na profissão que ela escolheu o trabalho dela a mesma questão é em relação na relação emocional a pessoa que quer buscar alguém que seja realmente compatível mesmo que ela passe anos sozinha ela só vai aceitar dividir seu espaço com alguém que seja realmente parceiro que seja igual a ela ela não vai aceitar entrar em relações só para não estar sozinho porque essa relação que você busca para não estar sozinho o que que acontece? ela te torna vulnerável porque não é uma relação de compatibilidade não é uma relação de amor eu namoro só para não ficar sozinho só para ter uma companhia mas é a companhia que você teria escolhido se você tivesse liberdade total de escolher e nós temos essa liberdade total de escolher então esse processo da higiene mental ela começa por buscar ter perto de mim as coisas que me fazem bem as pessoas que me fazem bem comer as comidas que me fazem bem parar de intoxicar meu corpo com pensamento negativo com informação negativa com notícia negativa e quando eu começo a ter essa postura eu começo a desenvolver aquela sensibilidade que a Natália comentou agora há pouco essa sensibilidade ela só é possível quando eu estou em harmonia comigo mesmo quando a minha mente está limpa o segundo ponto que eu prego muito é a questão da meditação porque a meditação nos torna menos vulneráveis porque ela nos torna mais sensíveis ela nos torna mais flexíveis ela esvazia não é que ela esvazia ela faz com que os pensamentos o turbilhão de pensamentos ele tenha menos impacto na nossa realidade e a gente passa a ser observador dos pensamentos e não sofredor dos pensamentos quando a gente se torna observador a gente desenvolve mais capacidade de tomar decisão de fazer escolhas então pessoas que tem o hábito de meditar elas não são vulneráveis emocionalmente porque no momento que vem qualquer sentimento estranho qualquer angústia ao invés de sofrer com ele ela simplesmente observa e pergunta o que esse pensamento o que essa sensação está querendo me dizer e o que eu posso aprender transformar onde eu posso ganhar mais flexibilidade nesse aspecto e o último ponto é desenvolver uma espiritualidade sadia e o que é desenvolver uma espiritualidade sadia é tomar cuidado com dogmas tomar cuidado com rituais preconceituosos com doutrinas preconceituosas entender que primeiro que espiritualidade e religião não é a mesma coisa você pode ser religioso e não necessariamente ser espiritual você pode ser espiritual e não necessariamente ser religioso ou você pode ter as duas coisas você pode ter uma prática religiosa sadia e uma espiritualidade elevada porque o primeiro fundamento que eu acredito que eu prego que faz com que a nossa espiritualidade seja sadia é você se reconhecer como imagem semelhança do Criador e permitir que o Criador flua e se manifeste através de você dentro de você é você entender que eu e o Criador somos um você e o Criador somos um e isso significa que eu e você que está me assistindo somos um é porque todos somos partes dessa mente de Deus e quando a gente se reconhece como todos parte dessa mesma mente de Deus eu não quero agredir o outro porque quando eu agrido o outro eu estou me agredindo quando eu coloco o outro numa situação vulnerável eu estou me tornando vulnerável quando eu prejudico o outro eu estou me prejudicando mas o contrário também é verdadeiro quando eu amo o outro eu também estou me amando quando eu amo a mim mesmo eu estou amando o outro quando eu faço bem ao outro eu estou fazendo bem pra mim mas quando eu faço bem pra mim eu também estou fazendo bem ao outro porque todos nós estamos intimamente interligados é como se fosse eu gosto de um exemplo que eu imagino como se fosse um tecido sobre uma mesa daí eu pego uma ponta desse tecido amarro um elastiquinho ali faço uma montainha e eu sou aquela montainha e nós temos sete bilhões de montainhas nesse tecido só que é um tecido único o nosso ego é esse elástico que mantém aquele tecido amarradinho ali quando eu solto aquele elástico eu simplesmente volto a ser um tecido único agora eu não posso existir sem cada um dos outros pedaços que estão ali porque todos somos partes de um todo e o mal que eu faço pra aquele pedaço do todo é mal que eu estou fazendo pra mim a forma como eu escravizo ou como eu vou violentar ou invadir o espaço do outro também é invasão do meu próprio espaço porque eu estou contaminando o próprio meio onde que eu estou vivendo e isso é uma coisa que se eu tomar esse cuidado eu vou estar reduzindo a probabilidade de ser vulnerável não só emocionalmente mas também fisicamente a Elaine falando aqui acho que o vírus deixou a todos vulneráveis é verdade a gente estava numa postura muito rígida durante a vida muito segura achando que estava tudo certo inabalável e de repente uma coisa microscópica invisível tranca a gente dentro de casa e coloca a gente numa posição que eu não só preciso cuidar das pessoas que estão em volta de mim como eu também preciso do cuidado delas então eu ia falar sobre essa questão do cuidado como a gente é cuidado o tempo todo a gente é cuidado na escola pelos professores quando a gente entra numa empresa sempre tem alguém que se preocupa com a segurança da gente pelo menos deveria se preocupar com a segurança da gente e que cuida da gente mas eu tive experiências particularmente interessantes com essa questão de ser cuidado que foi experiências espirituais mesmo por exemplo em retiros espirituais onde a pessoa que está em retiro ela não faz nada você tem uma equipe que faz tudo para você ela faz comida para você ela diz a hora que você tem que acordar a hora que você tem que deitar a hora que tem que tomar banho te leva para as atividades conduz as atividades e recentemente eu participei de uma atividade dessa e é incrível como que é prazeroso a gente ficar nessa posição de ser totalmente vulnerável você não tem comunicação com o mundo externo você está realmente totalmente à mercê daquela pessoa que está dirigindo o trabalho ali e isso te coloca numa posição de humildade sabe e como você não tem que se preocupar com o mundo externo e você fica ali totalmente sem controle e 100% vulnerável você desenvolve essa sensibilidade você pode trabalhar essa parte sensível do ser essa parte de eu como eu sei que eu estou sendo cuidado eu posso olhar para dentro e ver o que eu encontro aqui dentro de mim sem medo de me assustar com o que eu vou encontrar aqui quando a gente quer ficar no controle a gente não consegue olhar para dentro e a gente não consegue perceber o quanto que dentro da gente existe um ser que é maravilhoso que está lá esperando para ser ouvido por isso que eu gosto muito da meditação eu volto a dizer que eu entendo a vulnerabilidade como esse equilíbrio da confiança entre o interno e o externo quando ele é rompido a gente está vulnerável quando a gente dá sustentação a essa confiança a gente se torna menos vulnerável e eu entendo que a meditação é um desses processos da gente gerar esse equilíbrio da confiança entre o interno e o externo bem gente é isso então eu vou me despedindo aqui sexta-feira que vem a gente conversa de novo pessoal que ficou até o fim super obrigado gente se quiserem se quiserem não por favor sugiram assuntos eu tenho uma linha de assunto aqui bastante ampla para falar mas vocês me digam por onde vocês querem que eu comece porque assim se vocês me trouxerem as questões vai ficando mais legal e daí vocês podem ir participando então manda pergunta manda questão sabe pode mandar direto para mim pelo whatsapp o pessoal que tem o contato direto ou pode mandar aqui pelo pelo instagram sabe ou comenta nos posts de repente tem algum post meu lá que tem uma questão meio polêmica fala ó Cláudio esse assunto aqui eu não concordo com você não quero que você se defenda aí numa live e daí eu vou sabe vou lá tentar me defender pode ser que eu consiga pode ser que não sabe pode ser que eu me sinta meio vulnerável se vocês começarem a mandar perguntas demais mas é bom sabe porque daí aquilo que eu achar que eu não sei eu vou estudar sabe ou convido vocês vamos conversar aqui me explica esse assunto que eu não sei e não tem problema nenhum não saber não saber é bom demais que quando eu não sei eu tenho livro para ler se eu já sei tudo sabe aquela história que o sábio acha que tem muita coisa para aprender e o ignorante acha que sabe tudo pois é eu prefiro ter muita coisa para aprender e vocês me ajudam a aprender à medida que vocês vão me desafiando com essas com essa com essa conversa com essas palestras tá bom então obrigado Natália pelo desafio do tema que ela me propôs ontem na enquete que eu fiz pela no Instagram obrigado gostei foi divertido me senti meio vulnerável para fazer esse tema mas gostei e é isso gente um beijão para todo mundo um beijo no coração um abraço bem apertado mesmo mantendo a distância do isolamento mas um super abraço e eu quero encontrar vocês semana que vem sexta-feira às 20 horas aqui na live das sextas aqui no canal Arte de Poder e poder é uma arte beijo no coração beijo vocês sexta-feira que vem e aí e aí